Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON vamos lá mas a a a a Aleluia Então, se você não os pedecer a gente Então é assim Você vai querer dar a gente Você vai querer dar uma feita Você vai querer dar uma feita Você vai querer dar uma feita Agora que você vai conseguir Você vai querer Deus Você vai querer Jesus Eu vou querer tirar uma feita Eu vou ter que fazer essa minha feita Eu vou ter que aleluia Vamos lá! Não dá para! Quem é que se chama! Vocês estão ligados, eles estão ligados, não dá! Vocês estão ligados! Vocês estão ligados! Vocês estão ligados? Eu dos filhos, eles estão ligados! Eles estão ligados em você! Agora vocês estão ligados! Você é um santo que não alguns dos filhos é salário! Eu sou uma pessoa ligada! Eu não soube! Eu soube, eu soubat! O que é isso? Cria! A tua patata! A minha vida! O que é isso? Amar o que é isso? Amar o que é isso? Amar o que é isso? Aparir-te! Aparir-te! Cria! Vamos lá! 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 Aparir-te! Ó, ae! Ó! A CIDADE NO BRASIL Não, não. 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 não.